A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoas, o meu nome é Master Enpower e venho aqui para vos dizer que está para muito breve o da Souls of Lockheed River Isto tudo depende do criador e da sua parvoiça e do tempo de espera que está para nos desenhar para nos dar voz para tanta coisa que tem que fazer isto acontecer Não sei se esta semana estou a falar português e para a semana já estou a falar inglês não sei sequer qual é a minha voz original só sei que tenho este setaque Com tudo isto, o atrasado mental que está a desenhar e por isso assim me despeço Raio trovão para tudo para ser horrível Muito obrigado Adeus a todos Pois é, verdade